Você não deseja mais os serviços do seu cartão BRB do Flamengo e não sabe como fazer para cancelar? Então fica tranquilo que nós atualizamos e vamos te mostrar nesse vídeo como efetuar o cancelamento de todas as maneiras. Mas antes, rapidinho, já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá! Se você deseja cancelar sua conta do BRB Flamengo, primeiramente deve saber que para sua conta esteja encerrada, você não pode ter débitos ou qualquer tipo de saldo em sua conta. Por isso é bom ficar ligado com taxas futuras e tudo isso, saldo, taxas, enfim. Cancelar conta BRB Flamengo. Se você deseja efetuar o cancelamento da sua conta BRB Flamengo, siga as instruções abaixo. Só existe uma maneira, ligar para o número 401915 ou 0800-001-4090 e solicitar o encerramento da sua conta pelo atendente. Informe seus dados e siga as instruções. As instruções do cancelamento serão apresentadas. Se tudo estiver correto, sua conta do BRB Flamengo será cancelada com sucesso, tá bom pessoal? Se você vier a enfrentar algum contratempo com o encerramento da conta BRB Flamengo, indicamos que entre em contato com o BRB. Para isso vamos disponibilizar logo abaixo alguns meios de contato. Você também pode recorrer ao Reclame Aqui e os últimos casos você pode ir até o Procon, mais próximo da sua região, tá bom pessoal? Se você deseja entrar em contato com o BRB Flamengo, utilize os meios de contato logo abaixo. Central, nação BRB Flamengo é 401915 ou 0800-001-4090, ouvidoria do BRB 0800-642-1105 e o SAC do BRB 0800-648-6161, tá bom pessoal? Então esses são os telefones para contato. E eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo do Atualizo. Agora te falando como fazer para cancelar o seu cartão BRB Flamengo. Se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!